Então, eu vou só mostrar pra vocês umas partezinhas que eu já fiz, porque depois, caso alguém queira, né, eu posso disponibilizar os moldes, né, a Simone me autorizou a postar os moldes dele. Então, olha só, essa parte, aquela parte que eu risquei com vocês, certo, que é o fuço dele, eu fiz, ó, aberto, a gente dobra e faz uma costura aqui, pra fechar, ó, e formar aqui o fuço dele, ó, formar o fuço dele. Aí, aqui na frente, tem um bordadinho, não sei se vai dar pra vocês verem, eu fiz um bordadinho à mão, com um ponto, deixa eu ver, essa câmera não me ajuda, ela foca no que tá atrás, aí, ó, um pontinho atrás, aqui, pra formar as marinhas dele, né, que o original também tinha, e eu tirei foto, vou colocar a foto pra vocês verem aqui. Então, é, as nadadeiras dele, as duas patinhas, foram as duas únicas que eu já costurei as duas partes, porque não vai ter nenhuma outra parte junta nelas, elas que vão estar no corpo depois. A cauda, eu não fiz isso, por quê? Porque ela não é, como é que eu vou dizer, colocada no corpo depois de pronta, ela faz parte do corpo, ela dá continuidade. Então, uma parte eu vou colocar junto com as costas, e a outra parte junto com a barriga, pra só depois fechar ele todo, né, pra poder fazer uma coisa contínua, né, como um braço e uma perna numa boneca, que são separadas, você faz a parte, geralmente, né, não todas, claro, mas você faz a parte. Então, essa aqui, ele não foi feita da mesma forma que as nadadeirinhas dele, por causa disso. Então, essa parte aqui, pelo que eu vi na foto que eu tirei, que tem bastante tempo que eu peguei o alto pra fazer, eu não tinha conseguido até então, né, é, pegá-lo pra reformar, ó, essa aqui é a parte das costas dele, né, então eu vou abrir aqui. O fuço, ele fica no final dessa parte das costas, pra já formar a, a, a cabecinha dele. Então, essa costura aqui, tem que encontrar com essa parte aqui do fuço, a parte central dela. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou marcar, eu vou dar um pique, cadê minha tesoura? Eu vou dar um pique bem, bem pequenininho aqui, ó, só pra eu saber onde que é o centro dessa parte aqui maior, essa parte inteira, né, do fuço dele. Vou pegar aqui, ó, direito com direito e vou colocar, ó, essa marcaçãozinha do pique que eu fiz, encontrando com a costura, né? Vou dar uma alfinetada, eu gosto de alfinetar, pra garantir que a peça não vai sair do lugar e vou prender, né, essa parte do fuço aqui no, nas costas, né, do, do senhor alto. O nome dele é alto, mas eu achei, bom, bem, dar um nome assim, mais elegante pra ele, né, dar um nome, né, dar uma nomeação, na verdade. Ó, eu passei aqui já a costura, né, fechando, né, o encontro da, o fuço aqui, né, com as costas, abri aqui a costura pra não dar um volume desnecessário aqui, ok? Já havia marcado, deixa eu olhar aqui na foto, eu marquei até os centímetros que tinha de distância entre um olhinho e outro, pra garantir que fosse ficar bem direitinho, tá, sete centímetros e meio. E como eu marquei no molde, eu quero conferir aqui, ó, esse aqui tá mais distante, tá vendo? Tá dando, no meu aqui, na marcação que eu fiz pelo, pelo molde, tá dando oito centímetros. Mas, enfim, o importante é ficar, é, o mais próximo possível, né, igualzinho não vai ficar nunca. Então, aqui eu marquei, não vai dar pra vocês verem, mas eu marquei com, com a canetinha, caneta fantasma, tá? O que a gente faz? Isso aqui, ele tem aqueles, já mostrei, né, o olho com trava, né, a base aqui do olhinho é como se fosse um parafusinho e ele vem com essa trava aqui, pra você encaixar e realmente travar aqui o olhinho e ele não sair. Acontece que, como eu já, eu removi, porque o olhinho dele já era, né, já tinha aqui, já era preso, essa trava você geralmente não consegue tirá-la daqui, você vê como é bem preso, né, os olhinhos do bichinho, sem danificar esse círculo de plástico aqui. Então, o que eu fiz? Eu peguei um alicate, deixa eu ver aqui, peguei um alicate de corte, né, esse alicate que tem as pontinhas, as lâminas aqui, e cortei isso aqui, pra poder remover. Essa base aqui da trava, se você encontra pra comprar sem olho, né, nesse caso aqui eu vou usar o mesmo olhinho, eu até ia passar uma base de unha, que eu queria, eu achei que ficaria, daria um outro brilho, né, aqui no olhinho, mas a Simone disse que era pra deixar o olhinho assim mesmo, do jeitinho que ele tá. Então, eu não vou manter, mas não deu, não consegui de jeito, tentei de tudo, pra remover essa trava aqui sem danificar, mas não teve jeito. Então, você corta, né, bichinho de peluça geralmente vem com essas partes assim, tem que fazer um furinho pequeno aqui, eu vou usar essa tesourinha minha aqui de... Aqui ela tem a pontinha bem, 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 bem fina, deixa eu olhar aqui se é bem próximo da costura, se os olhinhos são bem, bem próximos da costurinha mesmo. Então, eu vou fazer um furinho, forçar aqui só uma micro aberturinha, pra poder, por ela, passar a ponta do... Se você cortar muito, você corre o risco de danificar esse tecido. Aí você vai pegar o olho, vai passar pelo buraquinho aí que você fez, esse aqui eu acho que eu vou ter que fazer ele um pouquinho maior. Vou vir aqui por trás e vou fazer um cortezinho, bem fininho. Porque a trava, a base aqui do olho dele é meio, meio grossa, ó. Já tá aqui, e aí você vai pegar a trava. O problema é que essa trava aqui que eu tenho, ela é um pouco menor do que o... Mais estreita, né, do que essa... Essa ponta, né, que o... Que o olho tem aqui. Então, você tem que pegar, apertar, até ela juntar aqui. Ó, do lado de dentro você coloca a trava e do lado de cá o olhinho. Então, você pressiona bem até a trava realmente fechar ali. Ela vai passar pelas... As ranhuras, né, que tem no... Na base do olho e vai travar. Eu não tô conseguindo fazer isso aqui agora porque a minha tá menor Do que o... A base do olho. Então, eu vou ter que arrumar uma maior Antes de fechar de vez aqui o... O alto. Tá? Então, vocês façam isso dos dois lados. Mede direitinho pra ficar a distânciazinha bem... Bem próximo, bem igual. Mesma distância da costura, até onde você colocou o olho pra um lado e pro outro. Mede direitinho pra ficar bem direitinho. Ó, eu consegui. Colocar... Basicamente no dente, assim. Pegar aí um alicate, assim. Travar, apertar bem. Até, ó... Até a trava descer. E juntar aqui. E fixar mesmo, né, o olho no lugar. Então, você vai fazer o quê? Eu peguei... No meu caso, não vai fazer nada. Você vai comprar... Você pode comprar olhos novos. Ou comprar a trava. No tamanho certo do olhinho que você tem aí. No meu caso, eu não tenho... Aqui... Eu peguei o quê? Eu peguei um palito... Tô dando uma... Tô abrindo um pouco aqui essa... Essa parte aqui de trás, por onde passa a trava do olhinho. O... A base do... 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 Olho. Então, eu vou vir aqui, ó... Fazer um... Um micro cortezinho. Só pra... Conseguir passar... O olho. Ó. Desse jeitinho aqui. A parte... Eu achava, antes de usar, eu achava que essa parte mais estreitinha aqui do... Da trava fosse a parte que segura o olho. Porque na minha cabeça, essa parte mais larga aqui, marcaria, né? Mas não marca, não. Eu quero fazer um teste em boneca de tricolinho. Porque esses tecidos mais grossinhos, eu até entendo que não marquem. Mas a tricolinha, eu queria testar. Então, ó. Vou colocar aqui e vou fazer a mesma coisa que nós recebemos do outro lado. Pra fixar o... Os olhinhos dele. Bom. Com os olhinhos colocados, agora eu vou pegar uma das partes da cauda dele. E vou, ó. Direito com direito. Como eu vejo direito? Direito é o lado que não tá riscado. Certo? E aqui, no caso, a parte de cima. Aqui. Vou, ó. Colocar aqui a marcaçãozinha central. É só você pegar o molde, dividir no meio e marcar aqui. Gente aqui, encontrando, né? Na verdade, com a costura. Ao finetar e costurar também em cima do risco. Certo? Aqui, ó. Eu tô montando, basicamente, toda a parte de cima do corpinho do senhor Aldo. E logo, 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 ele vai estar prontinho pra voltar pelos braços do júnior. Que já deve tá bravo comigo pelo tempo. Eu tô demorando pra fazer um bichinho dele, tadinho. Ó. Vou encontrar aqui. Peguei a cauda. Trouxe a extremidade aqui, ó. Tem uma parte reta aqui, né? Ela não é totalmente reta. Ela fica meio assim, aqui, a parte final das costas ali. Mas aí, eu vou encontrar com essa parte reta aqui da cauda. Certo? Ó. Desse jeitinho aqui. E vou passar a costurinha aqui, prendendo uma parte na outra. Pra depois, pegar a parte da barriga e juntar tudo aqui. Certo? Vou passar a costurinha reta aqui. E depois eu mostro como ficou. Bom. Nosso peixe boi tá começando a tomar forma. Certo? Alda. As costas dele. E aqui o fuço, ó. Os olhinhos e as narinas. Guardadinhas com ponta atrás. Tá? Agora, pra colocar a parte da barriga aqui. Né? Nessa parte de baixo do corpo. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou colocar a outra parte da cauda aqui. Só tem um porém. Tá? Eu não vou fechar tudo. Por quê? Eu tenho que ter um espaço por onde encher, né? Rechear aqui. Rechear não, porque senão é um frango, né? É... Encher aqui o nosso peixe boi. Então, eu vou deixar aqui uns cinco dedos aqui, mais ou menos. Deixa eu ver se eu marquei esse lado de cá. Marquei. Ó. Marquei aqui. Sem costurar. Porque por aqui eu encho e depois eu fecho com um ponto invisível. Certo? Só que eu vou alfinetar pelo lado da cauda, porque a cauda tem uma certa curvatura aqui. Ela não é totalmente reta, né? Mas eu vou, ó, trazer aqui, unir essa parte reta da barriga com essa parte da cauda do alto. Eu vou deixar do lado de cá, vou marcar do lado de cá também, o tanto que eu vou deixar. Por que eu deixo cinco dedos aqui? Como ele é bem grande, eu tenho que enfiar um braço praticamente dentro dele. Então, eu preciso que a minha mão passe pra poder fazer, né, rechear, encher, rechear de novo. Pra eu poder encher ele mais rápido. Então, eu vou marcar aqui, mais ou menos, né, os cinco dedos aqui. Vou alfinetar até onde eu marquei só. E vou passar uma costura. Já vou fazer aqui, por exemplo. Ó. Vou passar uma costura. Retrocesso no começo e no final aqui. Retrocesso no começo e no final aqui. Com a mão aqui. De abertura pra encher. Tá? Costurei. Deixei aqui, ó. A abertura. Pra encher. E a outra coisa que eu tenho que fazer, é colocar as nadadeiras dele no lugar. Antes de fechar todo o corpinho dele. Tá? Pra poder não ter que colocar a mão, né, em ponto invisível. Eu já tinha marcado aqui. Quando eu removi as nadadeiras dele, eu marquei no corpo aqui, ó. Onde elas ficavam. Pra poder colocar no mesmo lugar, pelo menos, o mais próximo possível. Então, ó. Eu vou posicionar aqui as nadadeiras. Deixa eu só olhar aqui na foto. Tá vendo como é importante tirar a foto da peça? Todos os detalhes dela. Antes de desmontar. Essa parte curva aqui, ó. A nadadeira dele é redondinha aqui. E aqui ela tem uma corvinha mais assim. Essa parte é pra frente. Então, eu tenho que colocar de maneira que ela fique... Pra costurar, claro, né, que não é a mesma coisa. Não é tão fácil costurar com uma parte já cheia aqui. Mas nem nada também que não seja possível, né. Então, eu vou alfinetar de fora pra dentro. Porque botar a cabecinha do alfinete aqui vai atrapalhar mais ainda. E vou colocar aqui. O que que eu vou fazer? Antes, eu... Primeiro eu fiz aqui, ó. Só uma coisa que eu esqueci de mostrar. Depois que eu enchi, né, as nadadeirinhas dele. Eu passei uma costurinha bem na bordinha só pra fechar. Pra esse enchimento não ficar saindo. Se tinha esquecido de falar. Aí, você vai alfinetar aqui. E vai passar uma costurinha também. Bem na bordinha. Pra prender essa nadadeira aqui no corpo. Nessa patinha. Pode ficar a nadadeira, né. Pra que ele é um peixe. Pra fixar aqui. Por cima de onde você fez a costurinha pra fechar a nadadeira. Você vai passar a costurinha em cima de novo. Só pra prender essa nadadeira no corpo. Pra não ter que ficar um monte de alfinete aqui a mais. Além daqueles que você já vai ter que colocar pra fixar as duas partes do corpo dele. Então, eu vou passar aqui. Eu vou botar a nadadeira aqui, ó. Primeiro eu vou fazer uma. Se eu botar aqui, ó. Faz volume. Tá vendo? Vou colocar uma. Aí, depois eu viro ela pra lá. Coloco a outra. Certo? E mostro o processo pra vocês. Ó. Já aprendi a nadadeirinha dele aqui. Ó. Passei só aquela costurinha na borda pra fazer pra vocês. Vou, ó. Como eu já disse, é mais difícil costurar quando tem volume aqui, né. O dentro. Mas, eu preferi fazer assim do que ter que colocar ele depois com um ponto invisível. Certo? Então, agora, o que que eu vou fazer? Vou pegar a parte. A outra parte que eu já costurei. Que tem aqui, ó. A cauda também. Vou colocar sobre. Direito com direito. Aqui na cauda, ó. Eu vou abrir. Ah, gente. Uma coisa importante que eu tava esquecendo. A minha máquina, ela tem a opção de levar a agulha pra extrema direita, extrema esquerda ou deixar no centro. Então, pra costurar essa parte aqui, né, que ela já tá cheia, eu levei a agulha toda pro lado esquerdo pra ela ficar bem na bordinha mesmo do pecapador e não me atrapalhar aqui a costurar. Então, quando você for passar a costura a toda volta, pode fazer isso também, né? Que aí já facilita pra isso aqui não te atrapalhar. Certo? Então, vamos ver aqui se vai realmente encaixar, né? Ó, costura com costura da cauda, certo? Vou abrir aqui a costura da frente e de trás. Pra poder, como eu já disse, não criar um volume desnecessário. Vou fazer a mesma coisa do lado oposto pra só depois alfinetar aqui o restante da cauda. Certo? Então, costura com costura. Abre as costuras dos dois lados. E vamos começar a alfinetar esse moço bonito aqui, que eu tô ansiosa. Acho que eu tô mais ansiosa que o Jônio. Pra vê-lo prontinho. Aí aqui, ó, alfinetamos as duas. Agora sim, nós vamos costurar a cauda, né? As partes sobrepostas dela. Então, nós vamos abrir aqui o molde, né? E alfinetar. Como esse tecido, ele não é um tecido que desliza facilmente, vamos dizer assim, ele não é tão liso, ele é um pouquinho feutudo, ele não vai sair fácil do lugar. Então, você não precisa encher de alfinete. Alguns só já bastam aqui. Então, eu vou colocar os cinco, seis alfinetes no máximo nessa cauda grande dele aqui. Aqui, ó, só vou ter que ajeitar. Porque se eu passar a costura considerando essa borda aqui, vai acabar não pegando no tecido de baixo. Então, aqui eu vou dar uma ajeitada. Peguei o alfinete. Pra que fiquem no mesmo tamanho. Pra não correr o risco de eu bater uma costura aqui e não pegar na parte de baixo. Pronto. Agora o último alfinete. E vou alfinetar o restante do corpinho dele. Ah! Acredito eu, né? Que a maior dificuldade vai ser aqui na hora do... Colocar o fuço dele aqui. Aqui no corpinho, na barriga, na verdade, Como ele é um molde dividido, né? Aqui ao meio, pra você usar a dobra do tecido. Então, você vai ter que fazer, querendo ou não, uma marcaçãozinha aqui no seu tecido. Pra você poder virar o seu molde pra lá e continuar, né? A fazer o molde inteiro. Então, você vai usar essa marcaçãozinha que você fez justamente de referência. Pra colocar, ó, a costura aqui. Ó, o encontro da costura do fuço dele. Certo? Vou alfinetar tudo por cima. Pra poder ver melhor onde eu coloquei os alfinetes. E na hora de costurar, fica mais fácil. Então, ó, eu vou trazer todo o fuço dele. Acompanhando ali o formato. Vou pegar bastante alfinete, que ele é bem grande. Acompanhando o formato da... Da parte de baixo do corpo. Ó. Aqui. Tô fazendo junto com vocês. O que eu fiz parecido com isso aqui foi com o corpo das bonequinhas bebês da minha filha. Aquelas bonecas meu bebê. Acredito eu que foi depois disso que a Simone teve a ideia, né? De tentar recuperar aqui o... O bichinho de pelúcia do filho dela. Foi mais ou menos isso. Eu desmanchei e coloquei por cima pra poder... Conseguir copiar os moldes. Então, eu vou continuar a alfinetar aqui até... Finalizar a volta toda aqui do corpinho. Ó, já alfinetei ele todo. Eu tive que mexer aqui nessa parte... A lateral aqui das costas. Isso aqui é o dorso, né? A parte de cima aqui, central. Essa lateral aqui eu tive que mexer no molde pra poder encaixar perfeitamente. Porque ele tinha ficado maior. A dificuldade em usar, né? O molde de alguma peça que já exista. É que com o tempo, igual nesse caso aqui, o tecido pode ir abrindo um pouco, né? Então, ele fica meio... Como ele já tem uma certa elasticidade, ele fica meio frouxo. No caso aqui, na hora de medir, ele ficou... Eu medir exatamente como tá o tamanho do molde, mas não... É... Na hora de juntar aqui, molde com molde, essa parte das costas ficou um pouco maior. Eu ajeitei ele ali no meu molde. Aí, o que que eu tive que fazer? Eu tive que diminuir um pouco do comprimento aqui. Certo? Então, eu fiz outra calda pra não ter ele, desmanchar essa costura. E agora, eu vou fechar ele todinho, né? Pra gente poder desvirar aqui, por essa aberturinha que nós fizemos. Tá bom? Então, quando eu terminar de costurar, quando eu for desvirar, eu mostro pra vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.